Fim de semana com oportunidade de negócio para quem sonha com a Casa Própria. É o Feirão da Caixa que está sendo realizado em Arassatuba, Prudente e também em Rio Preto. O Feirão da Casa Própria, que está na terceira edição em Presidente Prudente, deve movimentar, segundo a Caixa, cerca de 50 milhões de reais. São mais de 1.200 imóveis oferecidos com condições para financiamento facilitadas. O programa Minha Casa Minha Vida conta com subsídios de até 31 mil reais e juros iniciais de 5% ao ano. O Feirão é realizado este fim de semana também em Arassatuba e São José do Rio Preto. As duas cidades juntas somam mais de 2 mil habitações colocadas à venda. Bom, em Presidente Prudente, o Feirão segue até às 10 da noite de hoje no Euromarket. E em Arassatuba, no mesmo horário, no Shopping Praça Nova.